MÚSICA 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 Olá, amiguitos. Sou o Robert George e é ele. Tiago. Você dá uma pequena entrevista com o Tiago. Então, Tiago, a idade, profissão... Eu tenho 23 anos e 12 meses, trabalho na área de transporte e estudo jornalismo. Por que você odeia falar do seu trabalho, Tiago? Eu não gosto, porque primeiro eu falei do meu chefe que minha mãe estava com as costas travadas, mas ela já sarou, viu? Se você estiver ouvindo. Ah, e é o seu chefe? Isso. Muito bem. E eu não gosto de transporte, né? O meu negócio é ficar sem fazer nada. Mas eu tenho que trabalhar, então a gente trabalha, né? Paciência. Como assim, Tiago? Eu não entendi a sua... Eu não gosto... Eu gosto de ficar sem fazer nada. Certo. Entendeu? Eu sou vagabundo. Eu tenho a alma de vagabundo, entendeu? Mas o que você gosta? Fazer nada é o quê? Acordar tarde? Acordar tarde. Se assistir a sessão da tarde. Se assistir a sessão da tarde. De ir pro shopping, passear, zoar as pessoas na rua, entendeu? Você é mó zoeiro, né? Eu sou mó zoeiro, eu sou um... Você já zoou na galeria? Eu não sou zoou na galeria. O que seria zoar na galeria? Você zoou na galeria. Então você não é mó zoeiro. Você não é mó zoeiro. Lógico que eu sou mó zoeiro. Eu fiz um vídeo em homenagem aos anões. Sério? Eu sou mó zoeiro. Ah, foi você que mandou a minha. Foi eu que te mandou. Qual que é o vídeo dos anões? Como é que a pessoa fala que eu sou mó zoeira? Quem te diga? Além de você mesmo, falou que você é mó zoeira. Como é o vídeo? O vídeo dos anões é uma música em homenagem aos anões. Que anões. Que zoeiro, hein? Ah, eu sou muito zoeiro. Por isso. E você é mais zoeira que eu? Eu não sou zoeira. Ô, Tiago, onde tá o vídeo? Tá bem aqui. Tá no YouTube. Anastacianos... Anastacianos. Isso. Anões. Anastacianos Anões. A pessoa que entrar lá agora vai assistir. Vai assistir. De homenagem aos anões. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença, Tiago. Obrigado a você. Tiago Tavares dos Santos aqui no Pânico hoje. Sena, vamos às notícias. Começando com a notícia interessante. Em grande de 34 anos, na Pacuá, vai terminar o percurso do Rio Amazonas. Que começa no dia 2 de abril de 2008. Vai chegar dia 9 de agosto no Pará. Hino do Clube do Remo. Nós, os azulinos, somos nós. Nosso viver. Azulina. Sena bem triste agora de São Paulo. Salve o tricolor Paulinho. A alegria do Internacional de Porto Alegre. No desporto nacional. No desporto nacional. Sena, encerre o jornal. Sena, encerre os informações compactas. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Eu vou fina do Evandro. Esse é o famoso de Jesus. Eu tenho uma olhada do Evandro. Pode ser? Vou lá em Deus. Deixa eu falar uma frase. Então fala você primeiro, né? Tá, eu vou falar. Não é só uma. Não, Evandro. Não, eu vou falar. Ah, isso não é piada. É batida. É batida. Sempre é quando... Vou falar. Quando uma garota casa troca as atenções de muitos homens pela desatenção de um. Muito bem. É isso aí, bichão. Eu queria citar o poeta Guilherme Snart. Puta, Guilherme Snart? Lembra? Lembro. Quem vivemente mesmo sem querer, não pelo gosto, não pelo prazer, mas pela evidente razão, sobreviver. Saudades de bola. Zero. Volta a bola. Volta a bola. Quem gostei convidou? A minha frase foi. Hoje, hoje. Muito bem. Hoje, quem teremos aqui no programa? Minha amiga, rotelo, apresentadora, It Girl, Mariana Weikert. Mariana Weikert aqui hoje. Nós vamos falar com ela. Vamos falar sobre o quê? Você sabe? Ela é a Barbra Streis, brasileira. Ela é muito bonita. Linda de morrer. Ela é assim, uma menina do Balneário Camboriú. Ela é de Camboriú? É. De uma família muito boa. Quando ela chegou assim em São Paulo, já pegou vários discípulos do Fashion Week e é predileta porque se veste bem, é amiga dos estilistas e não é uma modelo estrela. Muito bem. Então, hoje vamos bater um papo amigo com Christian Pioar, tricotando com o Fyker. É, tipo, quem fez a carreira muito dela foi o Marcelo Seba também. Este mundinho tão genial que é o mundo da moda. Tão raso. Tem piada, Senna? Tem uma pergunta de escolar. Pergunta escolar? É, que mandaram lá na escola. A pessoa perguntou. Não, não, não. Pera aí, Senna. Não. Não vou. É muito boa. Hã? É muito boa e não é ofensivo. Vagado hoje em Senna. É, é o jogo de ontem. Não tem. Hã? Você gritou? É o jogo de ontem. É, você tá meio rouco hoje. Por isso. É porque... Na frase, a professora perguntou para os alunos. Na frase, o ladrão roubou o banco. Onde está o sujeito? Aí o aluno responde. Gastando dinheiro, professora. Nossa Senna. Porra, cena ruim, hein? É que mandaram só essa. Para mim? Mandaram só essa. Cadê o anjo chamado Sirrose, para levê-lo embora? Muito bem. É o seguinte. Então, daqui a pouquinho, Mariana Weicker, hoje aqui na Jovem Pan. Esta é a Jovem Pan. Eita mulher chorona, chora mais que uma sanfona. Arruma as malas, diz que vai embora. Daí a pouco se arrepende e chora. Eu sou o Cícero, é por isso que eu entro o pano. Jovem Pan. Jovem Pan. Muito bem, queridos. Você já pode acessar agora o nosso Twitter. Estamos quase com 900 mil palhaços aqui, hein? Olha, 100 mil essa semana. O que é? Não sei o que aconteceu. Tem quanto, Jamanda? Brinca. Bom, é o seguinte. A partir de agora, você já pode mandar a sua pergunta aqui. Estamos aqui, muito bem instalados aqui nos nossos estúdios. Porque, senhoras e senhores, aqui está ela. Catarinense de Blumenax. Uma das modelos mais requisitadas do Brasil. E apresentadora do GNT Fashion, da GNT, Mariana Weicker. Ei, uma mulherita. 98. Olha lá, dona Mariana Weicker. Você sabe que a última vez que você esteve aqui, você ficou horrorizada? Porque nós dispensamos... Ah, é mesmo? Ah, tu lembra? Nós dispensamos um... Um estagiário. Um estagiário. É, um estagiário. Mas aquilo era tudo brincadeira. Nossa, eu saí daqui com a mão suando, nervosa. Você lembra que nós colocamos... Ela ia contratar um estagiário pra ela. Mas não rolou. Tava sem bala, ó. Aquilo foi pegadinha do malandro. Ah, pegadinha do malandro. Você não gostou? Não, foi... É porque vocês pegaram leve comigo. Então eu falei, ah, tranquilo. Tá bonzinho. Então eu tirei de letra, né? Super ok. Aí vocês chamaram todos os estagiários. Não, porque... Em fila e falaram, quem falou isso? Não me lembro o que que era. Não, mas um tinha falado... Eu não lembro também a história. Falou que a gente não cumprimentava. Ah, exatamente, é. Que no caminho ele falou... Que eles são mega nariz em pé, não cumprimentam, não sei o que. Eles são só aquilo na hora que tá gravando e tal. Aí eu comentei... Burra, né? Comentei com vocês. Vocês fizeram paredão dos estagiários. Que nem chame todos os estagiários. Aí vieram todos os estagiários. Quem foi? O guri tava quase chorando. Por isso que eu achei que era sério. Não, era o Luciano Huck. Luciano Huck. Não, mas era brincadeira. Era tudo brincadeira. Era encenação. Depois eu soube. É, tudo encenação. E eu dei um cano no Sena que eu ia almoçar na casa da avó dele. Não faz isso. Não faça isso. Mas ele não... O Sena, o Sena, você sabe que ele nunca me levou almoçar na casa da avó dele. É meio complicado. Tem uma lista enorme. Aí tem que dar um jeito, conversar. Minha avó é um monte de coisa. Eu já levei ele na festa do... Você foi lá na festa da Love Story? Não, você não me convidou e falou que já tinha os comerços esgotados. Sério, Sena? Não, esse ano eu vou te convidar. Não dá. Esse ano nós vamos fazer outra festa em setembro. Lá no Executivo Club. Isso aí. Lá na 7 de abril. Você desce um subsolo. É a quinta essência do inferno. Nós vamos fazer a festinha do pânico no inferno. Nessa eu posso ir, né? Eu vou. Desce o peito no bambu. Nessa eu posso ir, né? Essa vai ser pesada esse ano. Sobrar um convite eu quero. Essa é a gente de história, Mari. Opa. É bom, não é? É bom. Sexta depois, 5 da manhã. Olha, faz tempo eu ando numa fase muito senhorinha, sabe? Meu melhor programa é jogar tranca. Eu tô tipo nisso. Será que é decadência? Sério, Mari. Não, acho que tu tá sossegada, né? Acho que tu tá mais sossegada. É, pode ser. Né? Tu tá mais caseira, né? Você acha que quando a gente vai se enjoando de tu já viu tudo e aí... Eu acho que são fases, sabia? Porque se juntar uma turminha boa e quando a gente vê, são 5 da manhã e não tem pra onde ir. Love story. Aí vai todo mundo. Você era mais baladeiro. Eu lembro de você jogada numa festa da Ultralounge. Jogada é ótimo. Sentada na pia do banheiro, com os pernão comprido, esticada. O que que é essa moça? Eu acho a Ultralounge era praticamente uma extensão da minha própria casa. A gente tropeçava naqueles tapetes. Exatamente. Pena que fechou, né? Os vizinhos do Jardim se reclamaram. Não é mais um bairro gay. Mas tá rolando uma festinha deles que eles estão organizando. Falei com o Bob. Fala no Lions. Exatamente. Eu vou tocar. Você vai tocar. Vou tocar de DJ, tá? Se vocês tentarem outra coisa. Mas eu toco tudo também. Ava! Ah, ela é tão pra cima, né? Ela é pra frente, né? O que que você tá comendo? Ô, Mariana. Eu toco coisas legais. Mas o que que você toca, assim? Você leva um iPod? O Evandro faz batalhas iPods. Eu sou no blefe. Eu não entendo nada. Entendi. Você só dá um migué. Eu só dou um migué. E como eu tô nessa minha fase, senhorinha, eu realmente nem sei o que que bomba pista, sabe? Entendi. Então eu preciso de toques. Família Restart. Se vocês me derem, ó, toca isso nessa hora. Se não tiver rolando toca aquilo, eu vou super agradecer. Você teve seu iPod, sua louca? Eu nem tenho iPod, sabia? Por quê? Porque eu perdi, aí um outro travou, aí eu tô super bem sem ele. É, eu não tenho isso de um iPod pra viver. Ele é muito bonito. Ninguém precisa de um iPod pra viver. Não, um iPod é importante você ter um iPod. Meu cara é da vincina. Todo mundo tem um iPod. O meu cara é da vincina. Você não tem? Você não tem recorde. E tu sente muita falta? Não. Ok, nada. Ela escuta no ônibus a música, ela vê o vidro da TV TV no ônibus. Eu ouço o rádio. Eu também ouço o rádio. Eu tenho iPodzinho. Eu ando com o meu no bolso. Acho que tu vai se joando da música, né? Ah, meu cara é da vincina não funciona mais. Tu grava. Ué, vou fazer um. Ô, Mariana, você, esse negócio, modelo, você ainda é modelo? Você ainda faz o desfila e tal? Ou você desencanou? Ah, não, isso aí já... Eu faço... As minhas prioridades mudaram, assim, né? O meu trabalho, eu sou contratada, sou funcionária do GNT e eu tô ali pra fazer o meu programa e tô à disposição deles quando a gente tem as gravações, enfim. Claro que eu faço as minhas outras coisas, eu desfilo, faço as fotos, mas é muito mais esporádico hoje em dia. E também chega uma hora da vida, não que eu seja muito velha, mas é que... Você é velha? Quais você tem? 28. Nossa, que velha. Mas eu comecei a trabalhar, mas a diferença, Amanda, não é que eu comecei a trabalhar, eu comecei a pagar a conta, porque muita gente começa a estagiar aos 16, a minha diferença é que eu comecei a pagar a conta aos 16, eu acho que isso que é hardcore, eu acho que isso, meio que te dá uma maturidade precoce, sabe? Então, querendo ou não, não que eu me considere velha, mas eu me considero... Não, mas 16, 16, 28, é 12 anos só, não é muita coisa. Não, não é muita coisa. Claro que eu faço, eu faço de cílio, faço fotos, mas eu tô só no Brasil, a partir do momento que eu faço isso só no Brasil, eu não considero mais a minha prioridade, porque quando eu fazia lá, aí tu faz os caras bacanudos, tal, tal, tal. Se eu considerar que eu sou modelo aqui, é meio retrógrado, sabe? Tipo, eu tô meio que andando pra trás, mas tem zilhões de semanas de moda no Brasil inteiro, a gente meio que se concentra em São Paulo e Rio, mas tem no Brasil inteiro e com um mega valor, de fato, pra esses lugares, que tem que ver que a moda gira toda uma economia, né? É modelista, é costureira, são zilhões de... É muito empregador, é um vínculo muito empregador, então... E é super forte no resto do Brasil. Você não acha que você parou um pouco também, porque você é diferente das outras? Geralmente, o que que é modelo? A menina pobre do interior, que não tinha o chinelo, aí vou comer uma goiaba do pé, aí a mãe, aí minha, essa mulher é bonita, sou, vou com a Mariazinha no curso da postura, vai que a vira modelo, é que nem jogador de futebol. Você vem de uma família, classe média alta, que eu sei do Sul, sua mãe, seu pai... Nelson Rubens! Você passa... Eu sei dela! Querido, a primeira capa de TPM foi a dela, que eu me lembro, entendeu? Eu acompanho a Mari desde 98, quando ela fez o primeiro Morumbi Fashion ainda, e eu sei que você é de uma família boa. Você acha que, por essa questão de não ter a família cafetina, te ajudar a ter o pé mais no chão? Porque quando a família cafetina, tipo, a minha filha vai ganhar dinheiro, eu vou viajar pro Japão. Você não acha que isso, assim, muda um pouco? Eu não sei do IC, porque eu nunca vivi o IC, entendeu? Se eu tivesse, se eu fosse, eu não sei. Eu sei que se um dia eu puder proporcionar a infância que eu tive pros meus filhos, eu sou a mulher mais realizada do mundo. Não financeiramente falando, mas, puta, a gente era mega unido, nada tinha problema, tudo foi super aberto, e eu acho que por isso que a gente sempre foi pé no chão. E eu tinha meio que uma responsabilidade de trabalhar, entre aspas. Na minha casa era assim, era obrigação, o que a gente fazia era estudar, então o mínimo que a gente podia fazer era muito bem feito. Então estudar, passar direto era, tipo, óbvio, não existia ganhar presente pra passar direto. Meu pai era comerciante. Então ele fazia a gente se sentir útil, eu e meu irmão, com... Ai, preciso de vocês na época de Natal. Então a gente saía, não tinha mais escola, já não era época de férias, meus pais não podiam viajar, que estavam trabalhando em Brumenau ainda. Então a gente ia pra loja e eu fazia pacote. Eu fazia isso também. E eu me achava super útil, sabe? Eu falava, sou obrigada a passar, porque meu pai precisa de dinheiro, de nove anos. Mas eu acho sacanagem, isso é exploração infantil. Será? Ó, pai. Eu fazia, eu tinha oito anos, meu avô tinha uma loja, meu avô tinha essas lojas. E aí ele falava assim, eu sei que ele saía, ele fala, meu neto, porra, oito anos. Tomar com a roda. Ele falava, ó, agora é o seguinte, você vai ficar no caixa. Você sabe o que é ser um caixa. Eu falo, não sei. Terrorismo, né? Ele falou, caixa é a pessoa mais importante do estabelecimento. Você olha aí e veja o troco. Puta, eu ficava no caixa. Eu ficava no caixa, mas eu ficava. Eu ficava naquele caixa, eu falava, puta, eu tô no caixa, eu não posso errar o troco. Eu fazia conta de trás pra frente, de cima pra trás. Exploração infantil. Exploração infantil. E aí ele vendia brinquedo na loja dele. E ele era tão mão de vaca, que ao invés de dar o brinquedo, sabe o que ele dava pra mim? Ele dava o catálogo da estrela. Ele não dava o brinquedo. Ele falava, vou te dar. Que horror, que maldito. Jugo, meu. Ele não dava. Ele ficava com o catálogo, ele ficava babando. Ele passava o Natal, vendia, ele embrulhava brinquedo. Então ele falava, tá aqui seu presente de Natal. Era o catálogo. Ele falou, tem todos os brinquedos. Tem uma pirata, maldito. Você pode ir lá. Eu ficava olhando. Autorama. Puta, eu só via. Terrorama. Os putas Autorama. Autorama Nelson Piquet. É pirata, total. Mas aí é terrorista. Não, é terrorista. É comércio. Como é? Não tem brincadeira. Lá no comércio... E eu me achava vendedora, mas eu atrapalhava tanto. Mas eu me achava. E eu queria comissão depois. É mesmo o salão? Não, ele não pagava nada. Não, também não quer dizer que eu ganhasse, né? Mas eu queria comissão. E eu contestava. Eu achava que eu tinha direito. Eu que vendi, atropelava as vendedoras. Mas você sabe que isso é bacana, né? Porque você aprende desde cedo a se sentir importante. Sim, exatamente. A ter a responsabilidade. Era isso que meu pai queria. Essa era a finalidade da coisa. Ô Mari, você sabe que tem vários... Vários... Eu sou fã dela. Desculpa, eu acompanho. GNT. Tem vários... Tem vários boatos seus, assim. Tem várias coisas. Só porque ela é da GNT. Se ela fizesse a moda no programa da Palmirinha... Eu lembro quando ela cortou o cabelo. Se ela vai lá, o desfile das gordas, modinha, fecha. Quando ela cortou o cabelo, entendeu? Todo mundo falou, Mari, por que você cortou o cabelo? Era a época das delgas. Aí ela cortou... Foi a primeira a cortar o cabelão. Eu raspei. Eu lembro. A gente tem um amigo em comum, que é o Marcelo Seba. Sim. É, meu amigo. Eu era meio desprovida da vaidade. A cada ano, tipo, peço no ano novo. Deus, me ajuda a ser mais menininha esse ano. Porque a idade tá chegando, eu tô precisada. Então, tem um boato que você tinha 18 anos e ainda era virgem. Lembra que saiu isso nas revistas? Saiu na Capricha, eu tenho essa Capricha. É, tenho 18 anos e ainda... Mas foi uma sacanagem. Quem era a outra menina da você? Carol Ribeiro. Você era a outra menina da... Não, ela já namorava há anos, o Paulo. Porque eu saí da minha casa... Eu beijei aos 15 e saí pra trabalhar aos 16. Assim, eu nunca fui muito desenvolvida nesse quesito. Acho que eu entrei na puberdade tarde mesmo. Eu não tinha despertado pra isso. E aí... É... Eu não namorei. Trabalhava, não tava nem aí pra mim. Foi na Nova York, né? Putz, foi a Lê Farah. Sabe a Alexandra Farah? A Mariguda. É minha amiga. Hoje em dia, eu adoro ela. Mas eu fiquei bem brava por um bom tempo. Porque assim, ó... Quem é vir... Quem fala que é virgem, é porque não é. Porque quem é, de fato, tinha vergonha. Tinha vergonha, sabe? De dizer. E aí era um especial pra capricho, que a gente tava em Nova York, que tinha começado a trabalhar legal. E aí eles foram pra lá fazer uma reportagem comigo com a Carol Ribeiro. Era uma foto, sei lá, né, Amanda? Uma capa. Acho que a gente tava embaixo da ponte do Brooklyn, meio... Camiseta branca. É, sei lá. Ó, Amandinha, capricho, hein? A toda melhor. A toda melhor. Aprende a beijar na capricho. Tinha que botar copo longo com gelo e pegar o gelo com a língua. É. Sério, ó, tem essa... É, capricho é heavy metal. Olha, tinha que beijar... Capricho é heavy metal. Beijar o espelho, né? Beijar o espelho. É, total. Bom, aí... Aí a Lê chegou e começou a falar de sexo. Aí a Carol já sabia. Eu falei, Carol, quando fala negócio de transa, não fala nada, né? E aí a Lê chegou, tava eu, Gui Paganini... Que pegava todas, né? É, não. Eu não. A Lê Pará e a Carol, enfim, no quarto de hotel fazendo a reportagem. Aí ela perguntou, aí eu fiquei meio quieta, assim, na minha hora, assim, você nunca transou, né? Eu falei, não, mas eu não queria que colocasse e tal. Porque capricho era o meu maior sonho de fazer. E quando eu cheguei em São Paulo, não me quiseram. Eu fazia as outras revistas menos a capricho. Eu tinha isso dentro de mim, sabe? Porque eu esperava capricho sair lá em Blumenau. Puta, saiu na capa. É uma puta sacanagem, eu acho, com uma menina. Eu fiquei envergonhada. Saiu na capa. Ah, elas não sei o quê, arrasam em Nova York. E aí, uma aspas, eu ainda sou o virgem. É isso mesmo. Aí, cara, virou uma palhaçada. É que eu nunca esqueci disso. É, aí virou uma palhaçada. Não, mas pra mim aquilo me tocou, de fato, sabe? Aquilo me incomodou, realmente. Eu fiquei com vergonha, assim. Nossa, quase acabou com a sua carreira, né? É, tu tem menina. Não, era a Sandy da moda. Justamente, eu não queria fazer a Angélica nem a Sandy, entendeu? Não queria fazer a... Porque eu não era boa moça, eu só não tinha rolado. Porque eu não tinha tido a oportunidade, porque eu não tinha tido um cara. Não era porque, ah, eu ia me guardar. Eu só tinha todos, né? É, mas ninguém queria. Mas tem a diferença, né? Você já vai fazendo tudo antes disso, né? Tipo... Ah, algumas coisinhas, né? Tipo... A Sandy. Coisa. Coisinha. Mas isso, mas é engraçado esse negócio, né? É curioso como é. Como a gente não... Hã? É tabu isso ainda. Não, e também como a gente... Eu jamais imaginaria isso da Mariana, assim. Que eu não... É, porque ela já foi lá há seis anos. Oi? Mas ela já teve dezesseis anos. Não, então. Mas o que acontece é que essas meninas começam muito cedo a fazer um trabalho, né? De dezesseis anos, você já tá lá na... Trabalhando em Nova York. Pô, você imagina que... Mas, Emílio, assim, ó... Hoje em dia eu me arrependo, de certa forma. Porque eu morei em Nova York seis anos. E eu fui esse ano passear, ver minhas amigas lá. Pra me divertir mesmo, visitar só o lugar. Cara, eu vejo... Eu não conheço um bar. Uma boate legal, um restaurante legal. Eu era uma nerd mesmo, assim. Ficava em casa. Mas e o mundo das drogas? Das modelos. Não, eu não saía, porque a mulher que trabalha, a modelo que trabalha, de fato, ela não sai, porque não dá tempo. Mas você conheceu... As que saem são as wannabes. Mas e a Kate Moss, todo doidona? Ah, a Kate Moss já não trabalha todo dia. Ela faz um trabalho, ganha de dólares e tá ok, entendeu? É outra pegada. É icon, é icon, top icon já. Mas você conheceu o Calvin Klein, por exemplo? Conheci. Queima? Tosta? Todos, né? Ah, liga lá pra ele, eu não sei. Eu não acho que ele tosta? Agora é o Francisco Costa que tá, sim, Calvin Klein Tosta. Que é fenomenal, e é um brasileiro que tá, tipo... Que é fenomenal. É. Ele queima? Todos queimam. O único estilista hétero é o Carlos Vielli, que pega a mulher, porque o resto... Quem é que ele tem um filho? Fininho, pô. Quem? Fininho. Tem um filho que é brasileiro que é casado e tem um filho que é estilista também. Reinaldo Lourenço? É, viu? Reinaldo Lourenço, chama... Reinaldo Lourenço, Emílio, é o Hitler dos estilistas. Por quê? Porque ele pega as modelos e faz o paredão, sem. Aí você sabe disso. Gorda, 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 fica. Gorda, 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 fica. Cara, não existe isso. Como as pessoas falam, ai, me disseram não, não sei o quê. Cara, não pode levar pro pessoal. Meu corpo é meu objeto de trabalho. Se chega e eu falo assim, ai, teu nariz é grande demais, pra outro, pra outro estilista não é. Não posso falar, ai, ele falou que meu nariz, e agora eu não vou viver. É, tem que saber ouvir não, né? Tu tem que entender, tu trabalha com isso, quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, filhinha. Então pensa. Que isso é teu objeto de trabalho. Não leva tão pro pessoal, não se leva tão a sério, sabe? Porque estão chorando. Se eu não me quero porque eu sou loira, o outro vai me querer. E vai querer a outra porque é morena e não vai me querer. E assim, a vida, normal. E é, é que nem o vendedor lá, lá da loja, lá em Blumenau. Você ouve muito não. Pô, leva esse produto aqui, é bom. Não, 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 não. Não, obrigado, esse eu não quero. Eu não quero, eu não quero. Não, mas é ótimo, é um aparelho bom, eu não sei o quê. Não, não, esse não. Então você tem que saber ouvir não. Tem muita gente nesse meio que ouviu não. Ah, ah. É, finalmente. Gente, as meninas são mais novas e não sei o quê. Mas tu tem que ter uma preparação tua própria, tu tem que ter uma vontade. Eu quero isso, então eu tenho que passar por isso. Não é passar por isso, é o normal em qualquer profissão. É que a gente vive isso mais precocemente. Puro e simplesmente isso. Ó, palestra. Palestrante hoje, hein? Bom, é o seguinte, daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Hoje a Mariana Weicker tá aqui. Se você quiser fazer alguma pergunta pra ela aqui, diretamente, pode usar o nosso Twitter, que é arroba Programa Pânico. E pra segui-la no Twitter, vejam vocês. Tem muitos fates dela, porque as pessoas... Querem ser bonitas e altas e magras. As pessoas gostariam de ser ela. Então o cara vai lá e coloca Mariana Weicker. E aí você segue achando que é ela. E essa pessoa, que quer ser ela, meio que escreve igual a ela. Meio que dá uma enganada. Mas eu já cheguei assim, ei fulana, quem é a senhora? E ela nunca me responde. Claro que não. Deve ser uma bibinha. A bibinha bem... Bem cardida, bichinha. Então, ó, o Twitter verdadeiro da Mariana Weicker é M.M.Weicker. Weicker escreve com W-E-I-C-K-E-R-T. É M-M, junto, Weicker, tudo junto. Não tem underline, não tem nada, tudo junto. M-M-Weicker. Weicker é W-E-I-C-K-E-R-T. Pronto, agora você já sabe. Olha o trabalho que tu tá dando pro Emílio. Não, mas é palavrão, né? Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Rádio é Jovem Pan. Boa tarde, meus fãs e indivíduos. E quem é que eu tomo pra vocês que Jesus mandou cantar? Amor foi assim. Como o Zaqueu quero subir. O meu nome é Jovem Pan, eu ouvi Pânico. Tô na rua, eu sou cantor. Jovem Pan. Jovem Pan. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Boa tarde, senhor. Jovem Pan. Muito bem, meu querido Fininho. Quer falar agora, Fino Mariano? Vamos falar coisas maravilhosas? Hoje só... Fala pertinho e alto. Hoje só a Mariana, né? Com essa moda, essa coisa linda, perfeita, né? E a minha calça roxa? Oi, milhaço. Comprei em Los Angeles. Você é um cara que chama... Ultra Skinny. Você é um cara que tá sempre além da moda, né? Porque quando as pessoas aqui... Mas eu não usei. Eu não usei. Eu olho ela no guarda-roupa. Eu não tive coragem de experimentar, Fininho. Eu vou te trazer uma amarela bárbara. É maravilhosa. É, amarela é ouro, né? E o amarelo também tá muito forte no verão. O amarelo, eu tenho a minha roxa. Amarelo, o verde, o vermelho, a roxa, aquele azul céu. Meu, pode usar e abusar. Não, eu não vou usar, não. Vai tá bacana. Eu não vou usar. Eu sou muito bem dotado. Primeiro que eu sou muito bem dotado, minha mulher falou, não fica muito bem pela sua idade e pelo... E pelo... E pelo rocambole. E pelo rocambole. Ai, que rocambole. Eu falei, Pepela, mas eu preciso ser um cara modernex, pra frentex. Aí eu falei, não, não, é melhor você usar... Mas fica legal. A calça de sarja. Calça de sarja. Eu tô usando... Eu tô na moda João Dória. Calça de sarja, camisa polo. Aquelas calças que vem aqui no umbigo. Ah, não. Só tropeito. Tipo faustão, moda faustão. Tipo faustão, moda faustão. É mais apropriado... Mais apropriado. Para a minha idade. Você fica bem, você é um... Mas eu comprei, Fininho. Eu comprei, eu comprei. É. Eu comprei. Então, tá na moda. O homem é assim, o homem tem que ousar também. Tem que ficar com as peças coloridas. Olha aqui. O homem, por exemplo. Por exemplo, o Evandro, o Evandro, ele já não tá mais... Já não tá mais característico pra idade dele. Eu sou it boy. Eu misturo coisas e é o que é. Não. O Evandro é um nativo. Você é um Elton John já. É um Elton John. Não, ele tá... Ele tá mais estiloso, ué. Mas é gordo. O Elton John tem estilo. Não, é um Elton John. Você que não lava o cabelo, cheio de capa, ou... Senhorita Seborreia. Não é eu, eu acho. É o Senhorita Seborreia. O que que aconteceu? É sua fake? O Evandro mandou o pessoal seguir minha fake. Não, eu mandei oficial. Pera aí, eu copiei daqui. Não, não. O oficial tá aqui, ó. Programa Pânico tá aqui, ó. Aliás, você tem... Essa fofa é minha fake. Copiei daqui. É fake o quê? No Twitter? É, não, não. Agora é M&M... Essa Mariana Weicker é fake. Gente, eu falei errado. Eu tô seguindo a verdadeira Mariana Weicker. A Mariana Weicker. A verdadeira é M&M Weicker. M&M Weicker. É que é difícil escrever Weicker. É, é um palavrão, Bratinho. A grafia te assusta, na verdade. Porque é W-E-I-C-K-E-R-T. Entendeu? É M&M... E ainda tem um M&M na frente. Então fica um monte de consoante. O cérebro dá um... Dá um chute. Dá um biziozinho. Dá um biziozinho. Mas se você quisesse, você entra aqui no Programa Pânico. Eu coloquei aqui, ó. Deixa eu ver se tá certo mesmo. Será que eu coloquei errado? Daqui que eu escrevo pra ti. Peraí que o meu já tá cheio. Deixa eu ver. Se você quiser seguir... Achei. Entra aqui no Twitter dela. Ela tá com uma fotinha assim. Você tá meio careca na foto, é isso? Não, queridinho. É uma blusa cor de cereja. Eu tô com um rabo. Tô com o cabelo preso pra trás. Tô com um rabo. O Emílio é homem, ele não tem. Belo rabo. O quê? O que é isso, fininho? Você tá louco mesmo? Ele tá louco. Mas é bom ouvir. A gente malha tanto, né? Dá-lhe quatro apoios. O que você tem no bumbum made em Brasil? Não é no bumbum, é nas costas. Mas tá ensinando a mim. Vamos ver aqui, ó. Olha que mente poluída. No Brasil, beleza. Já tem quase 3 mil seguidores. Pô, você tem pouco seguidor. Por quê? Eu acabei de chegar no Twitter. Ah, você é novíssimo. Tem uma semana. Sério? É, uma semana e... Então, tem quase 3 mil aqui, ó. Eu sempre combino duas coisas no mesmo horário. RT. M. Franckese. Quem é M. Franckese? Hugo Gloss. O Hugo Gloss era o cara que te imitava lá, não é? É, exatamente. Quem é o Hugo Gloss? Eu não sei quem é o Hugo Gloss. Mas ele é engraçado. Tá fácil. O Hugo Gloss. O Hugo Gloss é o cara que marca o look, arroba a marca o look. É sempre essa mesma turma, a turma chopchura, não é? Tem uma turma muito chopchura. Me indica, então. Eu não sei quem seguir. Pera aí. Pera aí. A minha turma... Qual é o teu? Eu nem sei qual é o teu. Porra, a minha turma é motoqueiro 22, filha. Tá brincando, né? Lívia Prez, Lívia Prez. Amiga, amiga, a minha turma, a minha turma é tudo churupitense da... Entendeu? Tem uma turma e Fiane também, ó. Pô, a minha turma escreve palavrão e não tá nem aí, faz piada com o velho. Não tá nem aí, não apaga o negócio. É, pô, a minha turma é jackass total. Eu também cheguei ontem no Twitter. Não, você tá com uma turma elite. Turma elite, ó. Pedro Tourinho. Nossa. Não sei quem é. J.R. Durand. Não é, não é. Não é turma requintário. Ó que turma requintada. Ai, eu tô aqui. É a Fê País Leme. Ah, eu tô aqui. Ela sempre, ela sempre, né? Jorge, Jorge no seu teto. Gente, eu vejo, eu vou seguindo. Umas eu já dei um unfollow aí. Não, não, não pode dar um unfollow. Não pode, porque a pessoa vê que dá um unfollow? Não, não vê, mas é... Não, mas tem umas pessoas muito chá. É deselegante? GNT. Não, não é deselegante. Você segue, para de seguir. É? É triste com a pessoa. Você segue porque a pessoa é interessante. Eu deixo, eu dou bloco logo lá, hein? Você tem paciência? Um follow, eu dou. Eu bloqueio. Eu dei. Ah, eu bloqueio também, quando me irrita. Você sabe de uma coisa? O bloco é a descarga do Twitter. Falou besteira? Chá, descarga. Não, não é que você é bobo. Aí tem gente que é chata. Eu aqui, o nosso, o nosso, eu vou fazer um meu muito sensacional. Vai revolucionar o Twitter. Qual é? Eu não sabia muito mexer nisso aí. Eu vou fazer um, eu vou bolar um sensacional. Vai revolucionar a ferramenta. Não, eu tô bolando. Tô bolando, é ótimo. Tô bolando, tô bolando. Mas sigam lá, MM Viker. Aí você vai saber da vida dela. Que ela, do papo aqui que rola. Certo, Evandro? É, a Mari. A Mari. E é o seguinte. Eu mandei o que tava vindo pra cá. Eu ia te ver. Você não recebeu. Agora recebeu. Agora eu tô mandando certo agora pra você. Ela colocou. É que tinha um falso. Tem um falso que deve ter muito mais do que você tem, realmente. Não sei. É. O Mariana Viker deve ter um monte. Mas o dela é MM Viker. Seu nome tem segundo nome de Mariana Glaucia. Perguntas. Pergunta. Mariana Miller Viker. Por isso o MM. Ai que chique, Miller Viker. Ai que inveja. Tanto que é de Evandro Márcio dos Santos. Evandro Márcio dos Santos. Mas eu acho uma Grey esse nome composto. Ai, tipo Gisele Caroline Pint. Não é que nome bom. Não, mas não pode ser pão com bolo, né gente? Não pode ser pão com bolo. Duas coisas que não casam. Entendeu? Tem que ser um nome que casa com outro. Mariana Miller Viker. É tudo muito alemão. É muito alemão. Você tem casa em Porto Belo? Não. Não? E Balneário Camboriú? Tá mal, né? Não. Andava de bondinho? Não. Ah, andava, andava. Praia dos Amores já foi? Praia Brava? Praia do Pinho, pelada. Não, foi tipo o sonho, Praia do Pinho. A gente queria fazer a revoltada e pedir a mãe, deixa eu ir, deixa eu ir. É a Praia dos Peladores lá no sul. Praia do Pinho. Tirou umas fotos lá. Não, aquilo é Galetas. Galetas eu fui. Galetas eu fui. Nós fizemos em 95, teve um projeto que a Jovem Pan foi lá pra Floripa. E tem a Praia do Pinho lá. Sim. E as mulheres iam tudo pelada lá no estúdio. Uhul! E eu o gordão lá. Eu o bolo. É, Mirita, porque você já me viu cada coisa, hein? Meu filho do céu. Não, mas não fizemos nada. Ó, vocês estão falando muito, achando que vocês são modernos. Eu estava lendo uma notícia aqui, Sena. Não sei se você viu. Isso é que é ser hardcore, meu. Os chineses comem o próprio dedo em protesto. Que nojo. Eu estava aqui praticamente comendo. Quatro chineses se juntaram na frente da Universidade de Pequim, nesse domingo, para protestar contra um antigo empregador que os demitiu com falsas acusações. Os manifestantes sentaram no chão, pegaram, cortaram o dedo e em seguida comeram o dedo. Que gostoso! E aí perguntaram, o cara falou, eu me senti tão calmo fazendo aquilo como se eu fosse apenas a sequência de acontecimentos. Foi a declaração deles. E deu certo? Eles não entraram na justiça contra o cara, mas cortaram o dedo e comeram o dedo em sinal de protesto. Que coragem aí, adiantou o quê? Ué, pô, quer protesto mais rádio porca esse aí, pô? Com a unha será ou você parou a unha? Ah, não sei, aí você tem que gelar, que eu não vi, tá escrito aqui. A Mariana. Ó, muito bem. Perguntas de Dona Amanda, você, ou Amandinha, você foi, você é considerada a primeira emo nacional. A emo, antes de existir o emo, já era uma emo. Sem saber... É, eu ia me matar, é verdade. Você já era uma emo. É. Pelo menos há uns 10 anos que eu te conheço, você já é uma emo. Sim. Você tem alguma pergunta para fazer para o Mundo GNT? Mundo GNT. Porque o Mundo GNT é muito sofisticado. Eu, por exemplo, gosto muito do canal GNT. Tá tirando ou tá falando pra ela? Não, sério. Eu também gosto, independente de eu trabalhar lá, eu gosto muito mesmo. Eu acho muito bacana esse canal. Que bom. Bem feliz. Muito bem feito. No seu emprego anterior na TV, você trabalhava com o Marcelo, o Taz e o Lobão. Que também era muito bom aquele programa. Que era o Sacarolha da Bandeirantes. Era muito bom esse programa e tal. Só que eles falam pra cacete. Como é que você conseguiu? Cara, a gente não ouviu o programa, Amanda, porque eu conseguia falar mais. O Lobão ficava quietinho. Eu acho que ele ficava meio envergonhado. Ou a gente almoçava e dava uns shotinhos pra ele e o Lobão soltava. Eu vi o vídeo da Gretchen. O Lobão é ótimo pra tu sair e tomar um negocinho num boteco. O melhor pavo, o melhor assunto do mundo. Porque ele é um louco, mas ele é um louco erudito. Ele é um louco com master conteúdo. O Taz não precisa nem se falar, porque é o amor da minha vida. Eu acho que essa era a época mais feliz, assim, de trabalho que eu tive. Era o meu tesão da vida mesmo, assim. Era o Sacarolha. E oscilava. Como o programa era diário. Tinha dia que eu tava de TPM, de mau humor. Falava menos. Ou tava mais puta com a vida. E um melhor, o outro pior. Oscilava super, assim. E esse programa não tem mais? Não tem. Era bacana esse programa? Era no canal 21, né? Era no canal 21, exatamente. Eu gostava desse jeito. Aí teve uma época que o canal 21 foi arrendado pra Game Corp. Aí começou a dar rolo de abril com Game Corp. Porque não sei o que. Ah, sei lá. Rolo, master, que eu não sei bem o quê. Aí Game Corp tinha o filho do presidente. Aí virou uma loucurinha. Babado. Mas você recebeu direitinho? Oaco entrou na conta. Até que também não era muito difícil de pagar. Ô Mariana, e o GNT Fashion? Ótimo. Na verdade é assim. A Lilian, que faz o programa comigo, ela que é a grande editora de moda. Ela que entende de moda se o negócio é azul, vermelho. Se é acima do joelho ou abaixo. Eu não entendo nada. Bulhufas disso. E o que eu entendo realmente é do mundo da moda. Eu querendo ou não, gostando ou não. Eu cresci nisso. Eu vivi nisso. Eu fiz as coisas mais importantes da minha vida e mais marcantes. Eu aprendi a dirigir. Eu beijei. Eu transei. Eu tudo no mundo da moda. E as pessoas da moda acompanharam. Eram os meus amigos da época. Então eu tento meio que desmistificar esse mundo glamuroso que as pessoas imaginam. E tentar mostrar que é um business como outro qualquer. E que te exige disciplina, profissionalismo. E é engraçado, é legal. E não é só aquela caretice toda, sabe? Ô Mary, você pegou a... E qual que é a moda agora? Então eu não entendo muito. Tem que perguntar pra Lilian. Eu não sei realmente o que que tá na moda, o que que não tá na moda. Não, mas lógico que você sabe. Se você não souber, quem ganhou eu vou saber. Cara, o que que tá na moda, Evandro? Cinza é a cor do inverno agora. Cinza é o novo preto. Não, 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 não. Cinza é o novo preto. Ah, é a cor do inverno. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Cinza é o novo preto. O que mais? E o xadrez? E o xadrez de novo. Eu adoro xadrez, independente. A Evandro não gosta de xadrez. Eu adoro xadrez. Bordeaux também. Adoro xadrez. Mas a gente já tá na pira do verão. A gente já tá desenvolvendo verão. As grandes marcas já tão desenvolvendo verão. Quer dizer, verão já tá desenvolvido, já tão desenvolvendo o inverno que vem. É com muita antecedência, assim. Então isso me confunde um pouco. Você foi amiga da Gisele na frase pré-camarim próprio, não foi? É, fala de moda. Não fica falando de... Eu gosto. Não, eu quero saber o que tá na moda. O que que eu vou usar? O que que eu vou usar? Você não tá na moda, Sena? Nunca teve. Eu acho que... Tem algumas coisas de moda. Não tem mais ou menos. Não sou um cara de moda. O que que você acha que tá na moda, Sena? Moda, o que tu vai ver... Não, moda que eu digo é o cara chegar e falar, puta cara, esse cara é muito pra fretex. Estileira doidão. Ah, cara doidão. Voltou só as cores. É terno colorido, terno vermelho, terno verde abacate, terno azul pros homens. Cê pega a Loficial Homes, só vê isso. Muita calça skinny, o rock voltou com tudo. Mick Jagger é o ídolo de novo. Ah, que Mick Jagger? Olha as revistas também. Ah, eu compro, eu compro. A Mick Jagger é o ídolo de novo? É, de novo, as pessoas se inspiram... Não, eu quero saber moda aqui, ó. Aqui no Stand Center. Aqui na... Eu gosto das coisas básicas, bem sinceramente falando. Eu acho lindo camisa. Eu acho lindo mulher de camisa. Eu acho óbvio muito chato. Eu acho aquele... Daquela coisa sexy vulgar muito chato. É... Tipo... Tipo... Tipo, lindo uma mulher com uma camisa branca de homem, bem cortada, dois botõezinhos abertos. Eu acho lindo. Você acha paniquete brega? Eu acho brega. Eu acho uma forma e uma escolha de vida. Ela foi no Roupa Rara, ô, de fazer matéria. Não vai falar mal das paniquetes aqui, não. Não vai falar mal do meu amorzinho, não. Não vai falar mal de paniquete aqui, não. O Roupa Rara já quer diminuir o óbito lá. Não vai falar mal do que a gente paga o salário, vagabundo. Não vai falar mal do que a gente paga o salário, vagabundo. Não vai falar mal do meu amorzinho. Você não já queimou. Não vai falar mal do meu amorzinho. Pô, deixa o meu amorzinho. Ah, é outra vertente de pessoa. É, é uma chique, outra... Deixa as meninas lá, quietinha, pô. Elas ficam lá... Deixa elas lá. Quer ver? Vamos falar de moda aqui. E, gente, eu tenho uma marca de biquíni, eu não vou falar mal das paniquetes que eu não digo hoje, né? Você tem de biquíni? Como é que chama? Chama Alor. Alor? Alor. Mas a calcinha é grande ou pequena? Ah, tem dos dois jeitos. Tem aquela calcinha de regular, mas é uma calcinha maiorzinha, não é uma calcinha pequenininha, não. É tipo... Tipo cueca, eu acho mais bonita. É, não é tão grande, tem de todo jeito, assim. Não, a modelagem ainda continua sendo a brasileira, mas as laterais são um pouquinho maiores, sabe? Mais largas. Ah, eu acho bonito, né? Você sabe, as paniquetes, eu costumo falar, é uma tradição que existe, que eles falam, pô, uma puta... Às vezes vem meio... Ai, os biquínis são muito exagerados, muito... Cavados. As pessoas não entendem que são biquínis que elas usavam, claro, assim, oito anos. Que horror, Edir. E por uma contenção de despesa... Continua usando. Elas continuam usando até hoje. Mas como que elas mantêm aquele corpo? Porque, pelo amor de Deus, elas malham o dia inteiro. É, dá dor. Dá dor. É sofrido. Gente, pra mim, realmente, pra mim, ir à academia é que nem levar uma surra. É, eu sofro, eu odeio, eu... Querido, não é igual vocês, tipo, você tá gravando com a Juju e, de repente, peraí, tá paué com clara de ovo. Tá gravando com o quê? Peraí, tá paué com peito de peru. É isso, é. É, cada três horas... É, é uma escolha de vida, assim, né? Porque é muito pânico. É, é, é. É muito... Tem que ter muita disciplina. Então, os caras falam... É só ir lá, ficar dançando, mas, pô, é difícil, cara. Eu, manter aquele... Aquela é obra de arte, aquele corpo, você segurar aquilo e dar uma hora personal. Me fala uma coisa, Viker, você, você lá, você trabalhou também lá com a Bint e tal, esses... top. Pra vocês também é difícil, não é? É que, na verdade, tem uma ordem natural das coisas que as pessoas atropelam. Antes, tu tem que ser magra e alta pra depois decidir se tu quer ou não ser modelo. As pessoas, elas fazem a ordem inversa disso. Como é? Elas simplesmente querem ser modelo. Aí, tu não sei se tu tem o biótipo pra isso, entendeu? Tu tem que ver. Tipo, eu era magra e alta depois que eu escolhi ser ou não modelo, ou se eu quisesse ser jornalista, médica... Enfim, qualquer outra coisa. E as pessoas atropelam isso da seguinte forma. Não dá pra tu lutar contra a tua natureza, sabe? Não dá pra tu esticar a tua perna e ficar mais altinha. Não dá pra tu, sei lá, lixar o teu osso quadril e ficar mais magra. Não dá. Então, geralmente, assim, as modelos são aquelas que eram tiradas da sala na adolescência. As Olivia Palito. Que entraram na pubertade mais tarde, continuaram a crescer, ou que eram mais magrinhas. E não adianta, tem que seguir essa ordem da coisa, sabe? Não adianta chegar uma menina que ela não vai ser aceita, não vai ser benquista. Por mais que fala, a moda tá mudando, elas querem curvas. Não querem. Bullshit. Não querem. E essa família tá na moda, tipo, plus size. Ah, mas aí é um outro tipo, entendeu? É um outro segmento. Porque isso é muito moderno. É uma gordaça que usa uma roupa de gorda. É ridículo. Sério, eu sou contra plus size, sério. Contra. Plus size. É, são os modelos que elas colocam roupa de... Mas são lindas. Pagando dinheiro gostosa, gente. Gorda e gorda, gostosa, gostosa, bonita. Não, são lindas. É tipo essa mulher, mulher, tipo a mulher... Gracia. Como chama essa mulher que dançava aí? Gorda. É mulher melancia. Não, é gorda, gorda. Não, é que tem outro segmento, que é um segmento muito crescente nos Estados Unidos, aqui no Brasil e ainda não tanto, que faz roupa pra mulher maior. Roupa, sei lá, do manequim, não sei o número do 44, 50, sabe? Porque aqui é difícil, né? E tem que ter a mulher que vai anunciar, fazer o anúncio dessa roupa, então tem as modelos que tem rostos lindos e tal, só que elas são gordinhas porque elas tem que encher essa roupa. Não, gordinha gordaça. Ai, é aquelas estrietas, nojentas, sabe? Assim, né? Estrieta, manda, tá louca, não tem honra, estrieta, é uma coisa humana. Você também tem estrieta. Então as gordas tem que andar peladas, a manda não vai ter roupa, aí vai ser mais triste ainda. Mas descair, pensa comigo, Mareira Havaica, por exemplo, se você fica dando apoio pra essas gordas, as pessoas vão parar de cuidar da saúde, porque é falando, ó, agora eu posso ser gorda porque eu posso ser sensual. Isso foi o biotipo da pessoa, sua louca, e se a mulher tiver tiroide? Eu tenho problema de tiroide. É, e se a mulher fosse um inchaço? Para de ser gorda, imagina se eu fosse gorda, que nem alguém fala que você é gorda. Se eu fosse gorda, me matava. Não, mas eu não sou mais tão magrinha quanto eu era antes. A minha mãe é super gorda, super gordinha. A minha mãe é tipo, obesa, obesa, assim. E ela, mas ela, imagina, minha mãe se acha a maior belícia do mundo, meu pai achava um tesão, então tá tudo certo. É gorda, sabe, é gorda? É. Não, não é, porque assim... Não, mas minha mãe relaxou, ela sempre foi muito magra, foi de uma gravidez pra outra, relaxou. Cuidado, hein, moço. Não, ó, é assim, cada ano, deixa eu falar pra vocês o que é. O médico, eu fui no médico, eu fui no médico fazer exame. Mas acho que eu já teria engordado, né? Tô quase trinta. Sabe o que o médico falou pra mim? Ele falou, Emílio, ó. O médico, médico, médico. Eu falei, Emílio, ó, é o seguinte. O que é que foi, Emílio? Tá tudo beleza, cê tá no peso certo. Precisa crescer uns trinta centímetros. Ai, gente. Porque assim, cada ano que vai passando da sua vida, você engorda um quilo. Não, tem o metabolismo acelera de tal forma. Então, se você viver oitenta anos, cê vai ter oitenta quilos. Mas os velhinhos são muito magrinhos. Mas os velhinhos... Chega uma hora e começa a perder peso, ó, realmente. É que os gordos, o gordo, não tem gordo velho. Quando morre. Não tem gordo velho. Cê não vê gordo com noventa anos. É só aqueles velhos muito magrinhos. Só pele e osso. Cê morre. Cê morre. Entendeu? É, a probabilidade é de tu morrer, realmente, realmente. Não, não tem um senhor de... Quantos anos ele tem? Ah, tem um bola, por exemplo. O bola vai morrer muito cedo. Que horror, hein? Que horror. Nossa, que cruel. Claro. É perumal. É perumal. Não tem jeito. Ele é de aberto. Você é o carganel. Tá, mas é a realidade, pô. Vai fazer o quê? A realidade. Ah, mas não tem muito segredo. É comer bem, tentar fazer exercício. Mas você fazia isso. Você fazia aquela linha. Não posso sofrer uma bichinaguinha. Você vem embaixo que eu tenho desfile manhã. Não. Obviamente, eu cuidava mais em época de desfile de verão e tal. Eu cuidava mais. Mas é aquilo que eu te falei. Tu tem um biotipo, sabe? Tu segue aquilo. E fora que quando tu tá trabalheira pauleira de semana de moda mesmo, cara, não dá tempo, assim. Não dá tempo. Nem o McDonald's. Não, tu sai de um lugar pro outro. Tu vai dormir às cinco da manhã. Tu tem que estar às oito no desfile. Tu dá uma descansada de duas horas. Tu trabalha tanto. Não tem nem vontade de comer, né? Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Realmente, tu come uma bisnaguinha do Evano Maori, não sei o quê. O champanhe no camarim. O champanhe. O champanhe no camarim. Tem bilisca muito, né? Tem champanhe no camarim. Por exemplo, caixa de bis não pode comer. Que é gostoso comer uma caixa de bis inteira. Ah, hoje eu como feliz. Mas, por exemplo, você vê a... Como ela chama a que veio aqui e faz o programa na Record? Ana Rikma. Ana Rikma. Ana Rikma falou aqui que ela tá 12 quilos mais gorda. Ah, eu também. Do que era na época de modelos? Eu tô... E tá muito bem. Então, eu tô uns 10 quilos acima do que eu era. Mas é que os modelos são muito magos. Muito magos. Faz uns cisnes andando. Os meninos também. Falando de uma galinha. Bom, eu vou tocar uma música agora. O papo está muito bom. Tem muitas perguntas. Também tem uma pergunta. Tem muita. Tocou o quê? Rupô. Ah, que rupô. Supermodel of the world. Toca roupa nova. Rupô. Ó, eu vou fazer aqui. Entra lá no site, no Twitter, pra seguir a Mariana Weicker. É M.M. Weicker, tá? E entra aqui no Pânico. Manda sua pergunta. Próximo bloco. Só perguntas aqui dos ouvintes na Jovem Pan. Você está na Jovem Pan. Eu sou Edivaldo Lima Santos. Em tempo de guerra, eu vou é galinha. Tu fica na tua que eu fico na minha. Em tempo de guerra, eu vou é galinha. Tu fica na minha. Jovem Pan. Jovem Pan. Ai, ai. Que sexta-feira, hein, gente? Que sexta-feira elegante. Mariana Weicker, aqui no Programa Pânico. Ela que está... Ah, Mariana Weicker... Eu tenho inveja dela. Deluxe. Ela está no GNT Fashion, do canal GNT. E no Twitter, você acessa lá o endereço dela. É M.M. Weicker. O que você quer, galinha? Não sei, porque assim, né? Tu disse que trabalha desde os 15, 16, né? Tu trabalha aí. Você está na correria. Eu também. Assim, no mundo da moda, eu sempre estive fora, né? Mas assim, quando eu vim pra São Paulo e tal, eu fico impressionada com essas pessoas, né? Porque assim, toda modelo, ela se torna apresentadora. Você acha que isso é uma coisa que acontece com todas ou tem que ter muita estrela pra acontecer? Porque eu estou esperando há tanto tempo acontecer comigo, né? Mas agora eu só tenho papazinho. Toda, não. As pessoas julgam isso como um processo natural. Eu discordo completamente, porque eu acho que é um novo aprendizado, é uma outra coisa, é um outro timing, é um outro trabalho, uma outra profissão completamente diferente. Eu acho que talvez pelo fato da falta de rotina que uma carreira de modelo tem e a falta de rotina também de um apresentador é a única coisa que se assemelha. Mas de resto é completamente diferente. E aí você pode ter mais envoltura pra falar, né? Na câmera. Não necessariamente. Eu acho que não necessariamente mesmo, assim. Eu acho que tem que focar e querer aprender uma coisa nova, tá com vontade de fazer uma coisa nova. Pra mim foi tudo uma consequência, aconteceu tudo de repente, assim. Não foi premeditado, mas tô super gostando. Que bom. Isso que é importante, né? O que que o seu apelido é Piriquita, que a Erika falou e não colocou? Não, sou eu e a Erika só. Eu não me lembro como que foi. Acho que foi um dia à noite, a gente saiu. Ela namorava o Candé ainda. Lembra do Candé? Antes ou depois do Felipe, Renancio? Foi depois do Felipe. Foi depois do Felipe, tá? Ela namorava o Candé e os três éramos super amigos, enfim. E eu não sei de onde surgiu o Piriquita, Piriquita, enfim. A gente só se chama de Piriquita. Mas eu realmente não lembro. Mari. Mari, tá rolando aqui no Brasil um evento que é o Dream Session Tour. Você participaria de um evento comumente, que mistura moda, música... Moda, ange. E sinta na pele essa sensação? Um evento que surja, que misture música e moda. Eu acho que todos os eventos misturam música e moda. Até porque um desfile, você tem que ter uma trilha sonora, isso é importantíssimo. Um desfile as pessoas colocam isso em segundo plano. Mas é sempre super bem pensado, tem sempre a ver com a coleção. Mas é um show, é uma outra pegada. É grana, arrecadar dinheiro. Mas eu acho legal, achei a iniciativa legal. Está rolando para eles. E o que você acha da Xuxa, ter voltado às passarelas e estar tirando... A Xuxa é de Xuxa. Mas a Xuxa... Quem é a maior estrela desse evento? A Xuxa foi modelo com a Marta Rocha. Mas a Xuxa está desfilando nesse negócio aí. Mas eu não fui no evento ainda para ver. Não vi. Eu vi umas fotinhos que saiu na imprensa por aí. Mas eu não fui ao evento ainda. Não sei. Mas a Xuxa é o máximo, fica tranquila. Ele quer ir lá. Ela é boazinha. Ah, então tá bom. Ah, se não faz bem, né? Então tá bom. E o quê? Da Xuxa? É. É lá no evento amanhã. É? Eu vi fazer um pouco de... Eu acho que tinha que ir. Por que tu não vai? Mas eu acho que eu vou. Claro que vai. Amanhã, porque amanhã vai ser em São Paulo esse evento a Xuxa aqui. Você acha que a Xuxa... A Xuxa não vai nem te olhar na cara. Vai, sim. Vai nada. Vai nada. Nossa, mas ele defende a Xuxa. A Xuxa anda com 50 seguranças. Educada. Quantas seguranças tem a Xuxa? É, por aí. Você vai chegar lá. Xuxa, Xuxa, te amo. Eu vou pra falar com ela. Eu vou pra ver ela, pra assistir. Mas o que que você vai ver? Ela vai desfilar. Desfila no evento. Eu acho que a Xuxa devia te procurar. Isso sim. Você tá por fora, meu querido. Eu também. Vamos fazer uma campanha. Troca de roupa em tudo e apresenta. Ela chama as modelos de baixinhos? Não. Vamos lá. Perguntas aqui. Pois não, dá uma mania. Eu acho que ela não vai falar, porque é uma terceira pessoa. Mas você acha que a Ana Hickman embregueceu? Quem? A Ana Hickman. Como assim? Defina. Porque ela faz um programa de dormir, o maior brego, as pessoas bregas. Eu acho que a conta bancária dela deve estar bem feliz. Tá mais alta do Brasil. Você faria tipo um programa bregão, assim, tipo, quarta total? Não, é o seguinte. Eu acho que TV aberta, pra quem trabalha em televisão, é sempre o grande sonho. Mas eu acho que extremamente delicado. Eu acho que a partir do momento que tu faz isso, tu se abre completamente. Tu perde a tua vida privada e tu não pode reclamar ou contestar disso. E quando tu se abre dessa forma, tu não reconquista a tua paz. E eu acho que tu só reconquista se tu fracassa. E mesmo assim, todo mundo acompanha o teu fracasso, sabe? Eu acho uma linha muito tênue. É óbvio que massageia o ego, deve ser um tesão. É todo mundo falar de ti, não sei o quê. Mas eu acho, assim, assustador. Assustador. Eu acho que tu abrange. Tu abrange. Eu acho que tu começa a falar pras grandes massas, sabe? E isso é extremamente delicado. Primeiro pelo teu poder de persuasão. Que tenha milhões de pessoas, inclusive vocês, no Pânico na TV. Não, mas você sabe o que você tem que fazer? Sabe perigoso. Não, eu acho assustador, entende? Eu acho que tem que pensar financeiramente. É um puta pulo, um puta salto. Talvez pro ego da pessoa também. Realmente tá falando com mais gente, mais gente te vendo, mais gente te ouvindo, mais gente assimilando aquilo que é a tua verdade. Só que não dá o tempo pra você aprender. Só que é assustador. Eu acho que tem que pensar, sabe? Mariana Weicker, lembre-se de uma coisa. É. O que o vovô vai falar pra você. Quando você faz esse negócio, você não faz pra você. Você faz pras pessoas. Sim. Então, você nunca pode... Porque às vezes a gente... Ah, eu sou bacana porque eu tô lá. Não é. É um trampo que você faz pro cara que tá assistindo. Que nem o Pânico aqui. A gente tá falando com uma galera. Eles têm que gostar da gente. Eles têm que ouvir. Sim, sim, mas a partir do momento que tu te coloca nessa condição, tu tem que ver que a tua família vai tá junto. Ela vai sofrer também as consequências. Mas o cara que gosta, beleza. Sim, é isso que eu tô falando. Tem que gostar, tu tem que querer, tu tem que tá ciente de tudo que vai te acontecer, sabe? Porque eu tenho a minha família toda de parte de mãe, mora em Barra Mansa, estado do Rio. E, sei lá, eu tenho vó que tem padeiro, que tem açougueiro, que tem um cara que não sei o quê. Tem zilhões de pessoas à tua volta e tu coloca todo mundo na jogada. Eu acho que tem que ser bem pensado, bem... O namorado pode. É uma coisa que você não quer pra você, sim. Não sei. Não vou dizer que eu não queira. Eu acho que seria fenomenal se eu recebesse um convite bacana, uma coisa que eu gostasse. Eu acho que o fato de eu estar na televisão é uma... Eu não tenho essa vaidade de estar na televisão por estar. Eu acho que eu tenho que acreditar no projeto, fazer uma coisa que eu acho bacana. Como tu falou, tu faria uma quarta não sei o quê. Quarta nobre. Quarta super. Quarta total. Eu não sei se eu conseguiria fazer um programinha de game, de... É game com a Mari. De telefone. Não sei se eu conseguiria, porque eu não sei atuar. Aquilo eu não gosto. Eu não ia conseguir fazer aquilo legal. É, mas é... Então eu gosto do projeto, do formato, de uma coisa que me instiga e que eu acho um tesão. Aí eu vou pra frente. É porque você já tá na fase cachê bom. Aquilo quando você não tem um cachê, filha. Quando você não tem um cachê, você faz até o... O gatinho show. O gatinho show. O gatinho show. O que é meu teto? Qualquer coisa. O cara fala, ó, tem que fazer esse negócio. Tem um cachê. O que é pra fazer? Ah, você tem que fazer isso aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Bota o terninho e vai. Oi, gente. Você faz o Beraba lá. Lavoura e comércio. Lavoura e comércio. Hã? 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 Ô Mari, e dá pra fazer esse dinheiro, tipo, apartamento em Nova York, apartamento não sei aonde, casa em Búzios. Tem a moda desse dinheiro, tudo. Olha, quando eu voltei de Nova York, a moda rola um grande investimento. Tu fica muitos anos e muito tempo fazendo editorial de moda, que tu não ganha muito dinheiro, fazendo alguns desfiles, capas, sem ganhar muita grana e depois tu começa a colher os frutos de tudo aquilo que tu plantou. Mas eu nunca fui uma businesswoman, assim, eu nunca pensei naquilo. Puta, eu não tinha muita atenção, assim, e eu acho que eu fui passar da perna. Tenho prática... Dera Elza, colega. Dera Elza. Dera Elza, bonitinha, bonitinha. Mas, assim, quando eu voltei de Nova York, eu voltei quando tava legal, rolando as coisas super bacanas, mas eu já não tinha mais aquela... nada me instigava, sabe? Eu já tinha trabalhado com quem eu sonhava trabalhar, graças a Deus. Eu já tinha feito os desfiles e abri os desfiles que eu, tipo, sonhei em fazer, graças a Deus. E aí, chegou uma hora que... Puta, acabou. Eu não tinha aquele... Eu não tinha aquela vontade, sabe? E daí as coisas começaram a me irritar. Eu me irritava porque tratavam Valentino ou fulano daquela forma. Porque as pessoas... Porque as pessoas... Porque o clube no vazio. É, as pessoas perdem parâmetro, entendeu? Não é que as pessoas se te tratam daquela forma porque elas são, ai, são mazinhas ou elas querem fazer... Não. As pessoas em volta delas criam tanto uma coisa de onipotência pra determinado ser que ela perde o parâmetro do que é legal fazer com o ser humano, do que não é legal. O que é gentil, o que não é. Do que é falta de educação, do que não é. Até onde tu pode ir. Então aquilo começou a me irritar, sabe? Eu falei, quer saber? Foda-se fulano, foda-se fulano. E fiz o que eu sempre quis fazer, o que eu achava muito legal fazer. As pessoas que eu super admirava na moda, porque moda e arte, totalmente uma convergência, assim. E, cara, voltei. Voltei fugida, assim. Eu não tive balls pra dizer, cansei, parei, não quero mais. Eu vim pra um Fashion Week, um São Paulo Fashion Week, pra ficar quatro dias. Nunca mais voltei pra Nova York. Tinha acabado de mudar de apartamento. Aí, depois de seis meses, minha mãe falou, ó, querida, te agiliza, né? Qual é? Aí, contratei uma dessas agências, uma companhia de mudança. Botaram tudo num container, peguei aqui em Santos. Cara, nem lá fazer minha mudança eu fiz. Eu peguei o Mojeriza da minha vida lá, sabe? Sério? É isso que eu falo, assim. Eu pago caro... Deixei de ganhar dinheiro. Deixei de ganhar, que era a época que eu ia começar a colher bem, assim. Mas eu pago caro pela minha paz, sabe? Eu sou... Ó, que algo deve ter acontecido, hein? Algo forte. Talvez uma... O Emílio é muito inteligente. Talvez um amor, algo mais forte do que... Mas eu acho que quando acontece algo mais forte, tu começa a contestar tudo e todos, assim, a ver o que realmente vale a pena. Mas foi um amor. Deve ter sido. Também. É, tá vendo? Também. Sempre um bofe no meio, né? Uma lixo. Ah, eu adoro, né? Uma lixo. Ô, Mariana, você sabe o que acontece? A gente tá discutindo isso hoje. As pessoas não podem ser mais românticas. Eu sou extremamente romântica, Emílio. Então, é isso que acontece. Eu sou extremamente. Você vai... Você nunca mais vai pisar. Eu só vou casar uma vez só, ficar pra sempre casada, sabe? Porque eu vou fazer acontecer. Tá vendo? É isso. Que bonitinho. Muito bem. Mariana, muito obrigado por você ter vindo. Ah, eu quero ser a Mariana. Ah, a Mariana é um luxo. Eu quero ser a Mariana. 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 Esquecer a Mariana. Pra você seguir... A Mariana tá muito fofa. Obrigada. Obrigada. Só as gordas que tão no dia... Nossa, as gordas, né? As gordas que eu vi o capeta, maluca ver a Mariana. Não importa. Posso mandar um beijo? Pode. Um beijo pro Júnior Alves, que eu tô morrendo de saudade, pro Rafa. Quem é o Júnior Alves e o Rafa? O Júnior é um amicíssimo meu, que tá morando em Paris. É mega cabeleireiro e maquiador. Chique, sofisticado. Muito bem. Ó, pra você seguir a Mariana no Twitter, é mmviker. Essa é a verdadeira. Arroba mmviker. Pra vê-la na televisão, é no GNT Fashion do canal GNT, que tem no... Da Globo... Globo Sátio. Globo Sátio, não é Sena? Obrigado, Mariana. Sucesso pra você. Obrigadão. Obrigadão mesmo, gente. Uma delícia tá aqui. Jovem Pão no Brasil. Pararalí. Se você quiser, vou lhe mostrar. Pão. A verão São Paulo, terra da garoa. Se você quiser, vou lhe mostrar. O Rio de Janeiro continua boa, tá? Mengo, pão, mengo. Jovem Pão. Ó, um dia na areia branca. Esse pouco é o meu lixo. Pararalí. Jovem Pão. Vamos agora fazer a promoção. Hoje eu não vou fazer o Ademir. Eu não tenho tempo pra fazer. Ademir, Ademir, vamos ligar. Não, não, hoje não dá. Hoje o Ademir vai ficar esperando. Fica pra segunda. Na segunda-feira nós vamos saber mais sobre a vida de Ademir. Nós vamos ligar aqui para a participação. Participação agora não, meu filho. Mais um Mio, o karaokê do Nio, onde os ouvintes, através do site, você entra lá no site da Jovem Pão, faz a inscrição. Aí agora já tem o nome da pessoa aqui, eu não sei, é sorteio, não é isso? Eles fazem um sorteio, entre os que participaram, e cada dia tem uma música diferente. Alô? Alô, quem fala? Seria Cíntia no aparato? Sim. Olá, Cíntia. Como vai a vida? Vai bem, obrigada. Você é casada, solteira, o que você faz da vida? Sou encalhada. É encalhada? Sou. Por quê? Quantos anos você tem? 21. Ah, 21 é um bebê ainda. Tem muito tempo. Não é? Você gosta do Nio? Adoro. É? Que música você gosta dele? Mad. Você vai cantar Mad, então, aqui. Já separaram Mad pra você, e aí você sabe como é que funciona a bagaça, não é isso? Você entra, aí no dia 2 ao dia 11, a gente faz essa palhaçada aqui todo dia. Aí no dia 13, os dois mais votados do site vêm aqui fazer a disputa pra ver quem vai ganhar os ingressos VIP do Nio. Ok? Ok. Vamos lá? Vamos. Preparadinha? Que horror, Emílio. Preparadinha. Eu tô com saudade de Silveirinha. Vai lá, então. Vai lá, então. don't put on that man, I do, and I know what to do, don't put on that man, I meet, no what I don't put on that man, I do, and I know what to do, don't put on that man, I meet, oh no. Muito bem, eu vou dar um curso lá do FISC lá, como é que chama lá? FISC. Você vai ganhar os ingressos. É, exatamente, minha querida, foi bem, foi bem, foi bem, deu um enganagem no seu site total, mas foi legal sim já. É o seguinte, agora essa gravação vai lá pro site, vai se juntar a da mina que cantou ontem, que eu achei melhor, a mina de ontem cantou bem, e o primeiro que foi um... Foi uma porcaria, mas a gente ficou com dó dele, e deixou ele lá disputar, tá bom? Aí no dia 13, fica ligado aí, a gente vai fazer aqui na Jovem Pan a grande final deste Neil, tá bom? Com a participação da Samine Joker, cantando músicas, e eu cantando no T-Pen. Ai, delícia, a família do T-Pen do Brasil vai estar... Oi. Emílio, manda um beijo pra minha mãe, ela adora vocês, eu também adoro o programa de vocês, muito bom. Queria que você mandasse um beijo pra minha mãe, a Lenita. Como é que ela chama? Lenita. Lenita. Lenita? Isso. Ela gosta do pânico? Ela adora vocês. Ela é romântica? Não, não, ela gosta das músicas de vocês, e eu adoro quando o Christian fala, abixamar. Bixamar, bixamar, bixamar. Tá bom então, então um beijo, querida. Beijo, Lenita. Beijo, tchau. A coisa, a nossa querida Carol vai falar agora aqui, que ela quer fazer uma propaganda. Então, Santa Cevada hoje, Martano de Rir, com o João, é amanhã, desculpa, amanhã é sábado, é com o João Valho como participação e o Garoto Xuxa. Amanhã às nove horas lá no bar, Santa Cevada. Muito bem, tá todo mundo convidado aí pra assistir a Carol, o nosso querido Hollenberg. Ah, só reserva, peraí, o telefone pra reserva é 3262-3025. 3262-3025, tá bom. Muito bem, é o seguinte, hoje tem reprise do Pânico na RedeTV, quem não viu o programa do domingo, pode assistir. É, o que que é? A reprise, sensacional. Boa, filhinho, muito obrigado. E no domingo, estaremos ao vivo, na RedeTV, Dia dos Pais, uma homenagem, desligou na minha cara, uma homenagem ao Dia dos Pais, no domingo. Ah, é mesmo? É. Jogando muito romântico. Para aqueles que tem pai. O que que você vai fazer pro teu pai? Eu não, eu não. Você não tem pai? Tenho, mas eu não. Você não fala com o pai dele? Você não fala com o seu pai? É sério? Sério mesmo? Meu pai pereceu também, eu não falo com ele há... Cara, com meu pai, eu não falo desde que eu tenho nove anos de idade, então... Não é que eu não falo, eu só não tenho mais contato com o outro. Sim, então, mas meu pai também, eu não falo com ele há um bocado de ano, que ele já foi desta para uma melhora. Eu também não. E não é por isso que eu vou ficar chorando também. Sô, eu não tô nem aí, eu coloco as músicas da sua, só é a alegria. Mesmo porque pai não tem... Não tem, mas mãe não tem. Você não fala com ele porque a Xuxa também não fala com o pai, é isso? Não. É o seguinte. É, faz tempo, hein, Evandro? O que que é? Eu não sei. Que perdoou ao pai dele. Eu não vejo essas coisas abertas, tem cara sem TV a cabo, Carol. Ah, é? Pra mim, eu também. Você quer? Eu cheguei o Megacubo, meu querido. Como? Você fez capo? Não, instalei. Deixa eu ouvir de falar. Quem quer saber de Megacubo? Ah, eu odeio esse festival da pobreza. É, festival de Megastore. Fica outro papo aqui, gente. Você tem o pai, vocês estão falando de outra coisa. Bom, o que que foi, Sena? É que ele... Seu pai pereceu também, né, Sena? Você quer chorar ou não? Não, não, eu fico um nof. O que que é? Eu me viso com outras coisas, ultimamente. Sério, Sena? É isso aí, Sena. Vou levar, nós vamos lá, dia dos pais, nós estamos tristes que não temos pai, nós vamos lá no cemitério. Eu, você, eu bora. Não bora, tem pai, pô. Vamos? Não, mas ele, ele tá triste. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Já terminou? Terminou! Acabou. Acabou mesmo.